Olá! Neste vídeo vamos fazer uma pequena ponte para decorar mini jardim Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem vinda a mais um vídeo do canal Usei uma garrafa pet de 500 ml para servir de base para modelar a ponte preparei a massa com duas medidas de areia fina peneirada uma medida de cimento e uma medida de argamassa acido a argamassa é opcional eu gosto de usar pois deixa a massa bem mais flexível mas fácil de modelar mas se você não tiver não tem problema dá certo fazer só com cimento e areia acrescente água aos poucos até atingir o ponto usei um pedaço de tecido de calça jeans para delimitar a ponte assim fica mais fácil então é só sobrepor a massa de cimento neste pedaço de tecido mas marque aí sua presença deixe seu like neste vídeo se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados e coloquei mais ou menos um centímetro de espessura de massa então alisei arrumei as laterais e fiz as marcações imitando as pedras da ponte com uma régua fiz as marcações horizontais e com essa lixa de unha cortei a ponta e usei para fazer as marcações verticais é como se fosse uma ponte de pedras tipo paralelepípedos muito fácil de fazer né? você consegue! com certeza! preparei uma cola com um pouco de água cola branca PVA e um pouquinho dessa massa de cimento para então colar as pedras na lateral da ponte modelei com as mãos como se fossem pequenos bloquinhos de pedra passei a cola e fui colando em toda a lateral e aí e aí e aí coloquei a segunda carreira de pedras no intervalo da carreira anterior finalizada toda a ponte deixei secar e no dia seguinte então retirei a garrafa pet limpei a areia que estava grudada em baixo lavei e então parti para a pintura a pintura é muito simples basta você pintar com tinta marrom escuro esta tinta eu mesmo preparo se você quer saber como preparar a cor que você desejar é só clicar no cartão aí acima ou no link que vou deixar na descrição deste vídeo e antes que a tinta seque você vai limpar com um pano úmido e assim a tinta ficará nas frestas e nas marcações que você fez deixando bem destacado todos os detalhes da ponte e aí usei a tinta verde musgo para destacar algumas pedras passei o pincel bem de leve na tinta então pintei algumas pedras fazendo assim os detalhes fiz o mesmo com a tinta amarelo ocre observe que eu limpo o pincel e passo com um pouquinho de tinta só só para destacar as pedras para dar uma iluminada usei a tinta branca passando bem de leve em algumas pedras deixei secar totalmente e então finalizei com a resina acrílica à base de solvente mas você pode usar também a resina acrílica à base de água faça como preferir mas é importante usar a resina acrílica pois ela é muito resistente a sol e chuva protege a pintura e a peça de cimento e aí está a ponte já no mini jardim em breve vou mostrar como fiz este mini jardim com uma fonte e um lago eu vou para a natureza para ser acalmado e curado e para colocar meus pensamentos em ordem assista também meu último vídeo veja outros vídeos do canal compartilhe este vídeo nas redes sociais ajude a divulgar este trabalho e muito obrigada por assistir até o final tchau